Música Esse é o Natal em Natal Estamos felizes de estar aqui com vocês Esse ano O Natal em Natal é diferente E nós agradecemos demais A Prefeitura Municipal de Natal Nosso querido Prefeito Álvaro Dias A equipe da Prefeitura Que trabalha incansavelmente Pra manter a cultura viva Aqui somos nós Pra fazer parte dessa alegria Junto com vocês Nós aqui e vocês Aí Do outro lado da telinha Vamos cantar Vamos de som Vai Daquele jeito Maestro Esse é o nosso Natal em Natal Obrigado a Prefeitura de Natal Vamos lá de amor Por amor Eu faço um minuto duro se você quiser Me sirvo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrago a minha vida toda em duas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o vidro Enfrento o vidro é mal Só por qualquer falhada Tomo, 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 tomo Por essa paixão Segui-me sempre no coração Vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você de carta branca nesse meu coração Eu amo você Eu amo você Vou confiar me Tragui em suas mãos E ninguém não pode Vai chamar assim É tanto amor Esqueça até de mim Oh, não, 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 não Velo em carta branca nesse meu coração Eu amo você Vou confiar me Tragui em suas mãos E ninguém amara, vai chamar assim É tanto amor que esqueça até de mim Tô amando com o coração Sei que você me tem no coração Vejo em teus olhos a outra casa, meu corpo Eu amo você, eu amo você Senta em carta branca nesse meu coração Tô nem confiar, me entreguei em suas mãos Quero dizer E ninguém no amor vai chamar assim É tanto amor que esqueça até de mim Tô amando com o coração Eu amo você Você me entregue em suas mãos Quero dizer E ninguém no amor vai chamar assim É tanto amor que esqueça até de mim É tanto amor que esqueça até de mim Melhor assim Cada um vai pro seu lado Estar despeito não tem jeito O encanto foi quebrado Eu não tô afim De amar, de amar, sincero, amado Eu não aceito no meu peito O amor despedaçado Você não soube nem entender os meus apelos Apaixonadamente me entender os meus apelos Apaixonadamente me entender os meus apelos Mas sou inútil dizer Que tudo foi sem querer E agora quer meu perdão E agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do meu coração Mas sou inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar meu peição Trista ao quebrado Rista ao quebrado Revista ao quebrado Sonhos feridos Não curam, não saindo Pelo menos me sei Não colto atrás AoEMVI eu juro Tô pra dizer Trista ao quebrado ός投ô Quando os feridos criam cura Não sai, não sai Melhor me esquecer Não volto atrás O trem de bebê, eu juro Te amargo, te amargo, te amargo Feliz Natal Ao povo de Natal Ao povo do Rio Grande do Norte Norteste do Brasil Feliz Natal ao mundo inteiro Salve, salve Você não soube em primeiro os meus apelos A paixão da mente de mim Que isso você não É ser inútil dizer Que tudo foi sem querer E agora quer meu perdão Joga com o futebol Sou inútil dizer Que eu sou proibido a você Não vou te dar meu perdão E não quebrar Coragem, mas Sonhos feridos E não esquecer Não falso atrás Oh, faith feels good Te amargo Não sai, não sai Não sai, não sai Não sai, não sai Baby, eu juro Te amargo Te amargo Te amargo Vamos dar mais um sucesso pra vocês que faz parte da história Se liga Mas aqui E você aí Abro e o pente Se liguem Máscara sempre E só saia de casa O necessário, ok? Eu não vou nem de dirigir Não sei o que é o senso Um pulcão Se liga Sem já Sem já Mano, meu levo Levo e forte Leve Branco e transparente Sobre o ar Vem sorriso aberto E você coberto Me amora Coisa 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 Não demora Me namora Eu tô quente Eu tô com o vapor Não demora Me namora Eu tô guardando De estar em calor Fim do meu coração Do meu abração Carregado de amor Isso é que é amor Me deixa de igrejas Do mundo da lua Apestalhado Tô tudo no meio da rua Todo menino sorrindo Que tá rolando Sem pra mim Só vai pro meu querido Veredor Falsa Araújo Aí meu Essa música é sua cara Aí se bebe Madrugada fria E nem o mar gelado Pode apagar Queimando Eu tô daquele jeito Tô queimando Tô daquele jeito Não sei o que aceso Ô prate Tô queimado Tô daquele jeito Não sei o que aceso Pra te seguir Tô queimando Queimando Derretendo Gê Ô prate Amar Que maravilha Eu tô daquele jeito Aonde mora E me namora Eu tô quente E eu tô do vapor Não demora Me namora Eu tô ardendo De tarde calor Sinto meu coração Comendo a pressão Carregado de amor Isso é que é amor Me deixa de igrejas Do mundo da lua Apestalhado Tô tudo no meio da rua Bobo Menino sorrindo Sentar ao lado Sem parar Isso é que é amor Derretendo Se pega E madrugada Fria E nem o mar gelado Pode apagar Queimando Queimando Derretendo Gelo Louco Pra te amar Maravilha Daquele jeito Louco Louco Pra te amar Natal em Natal E nós aqui Infelizmente Um pouco distante de vocês Porém Estamos perto Porque A internet nos permite isso Que estejamos Online E você Já se inscreve agora No canal da Prefeitura Municipal de Natal Tá Pra assistir aqui Na íntegra Esse evento E fique ligadinho Se inscreva Porque toda a programação Você tem acesso Não é assim Chico Através do canal Da Prefeitura Municipal de Natal Você ativa as notificações Você vai sendo avisado Sobre todas as apresentações Que terão Através desse canal Então Não tem melhor Campania Pra você E nem tem companhia Mais segura Do que você Se inscrever no canal Da Prefeitura De Natal Pra curtir o Natal E Natal Vamos fazer um shotzinho Daquela época Pra você Vai naquela pedra Maestro Daquele jeito Daquele jeito Que tu sabe Vai Chama Essa eu gravei Há algum tempo atrás Todo mundo sabe Você é gostoso demais Se liga no balanço Se liga no swing Faz tanto tempo Que eu não vejo Teu olhar Esse sorriso assim Que só me faz ver É tudo bom demais Quando tenho você Me acariciando E me deixando assim Faz tanto tempo Que eu não vejo Teu olhar Esse sorriso assim Que só me faz feliz É tudo bom demais Quando tenho você Me acariciando E me deixando assim Completamente apaixonado Por você Você chegando E alegrando O meu viver E eu fico assim Amor Assim Te querendo mais e mais Sem limites de parar Eu fico assim Amor Assim Amor Mais e mais Sem limites de parar Quem gostou dá um gritinho aí de casa Quer mais uma Então vamos lá Maestro daquele jeito Vai Chama Vai Eita Shotzinho da C Alô galera Da prefeitura Prefeitura Municipal de Natal Meu prefeito Álvaro Dias Tá gostando do Natal e Natal Prefeito Faça a mesa aí As cadeiras Aí caiu forró aqui Esse aqui é É de qualidade Vamos lá Se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gostar de uma cachaçada Meu bem Isso não é defeito Olha se você disser que sim Vai ser bom pra mim E pra nós dois E a gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor E deixa tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Pra gente ser feliz E se você gostar De novo peça bis Aí vai ser amor Amor no mês de agosto 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 Pra gente ser feliz E se você gostar De novo peça bis Eita Que essa aqui É a cara do povo lá do meu interior Isso aqui eu gravei há algum tempo atrás Semunimor É amor pra mais de mil E se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gostar de uma cachaçada Meu bem, isso não é defeito Olha, se você disser que sim Vai ser bom pra mim E pra nós dois E a gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor E deixa tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de agosto Amor no mês de agosto Amor no ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo peça bis Chima, vai! Sem pariu, vai! Vai mais uma, vai! Eita, que essa aqui é a cara da ZN Me lembro como se fosse hoje Casa Choque Lotado, lotado Se levantasse o pé Não voltavam mais não Abraça o povo da ZN Vamos se lembrar daquela época Vamos lá Eita pra mexer com todos nós Já e afina ou coisa parecida Quem tenta dormir em teus lençóis Passa de guerreiro a suicida É bando banhado de luva Dentadura branca de salina Domina a brejeira Me ensumar Com seu falso jeito de menina Já e afina Vendeiro gênero como flor de açucena Filho do sol, adora ir à cena Avelinha principal na colmeia Do amor E o perigo do sol, adora ir à cena E o perigo está no tom, no tom, no tom marrom E o pecado está no tom, 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 né Olha os dez mandamentos aí, mineiro Vamos lá! E os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer E os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera O seu olhar vem dentro do olho dela E de mãozinha me tire para dançar Dance macio pra ela se aconchegar Segundo um papo de derrubar avião Suavemente vai pegando em sua mão Terceiro deu um cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela, seu de ciúme O quarto é ficado escurinho E ela o chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora o sexto mandamento Ela não vai lhe esquecer um só momento Repita a dose e sente que ela gostou Na hora a galo chame de meu amor Sétimo parquia e lhe fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar De ser fiel até a morte nos levar O nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar no décimo Este ela espera Oh papá Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante sem você assim Eu não posso viver tão distante sem você assim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Eu quero ter você Eu quero o teu prazer Quero te abraçar E está no coração O fogo da paixão Desse nosso amor Que é como uma flor Que desabrochando Vai se revelando Fora do pudor E está no coração O fogo da paixão Desse nosso amor Que é como uma flor Que desabrochando Vai se revelando Fora do pudor Eu vou de novo Segura aí Tá bom demais Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante sem você assim Tenha dó de mim Porque essa memória Já não é a hora de você chegar Eu quero ter você Eu quero o teu prazer Quero te abraçar Está no coração O fogo da paixão Desse nosso amor Que é como uma flor Que desabrochando Vai se revelando Fora do pudor Está no coração O fogo da paixão Desse nosso amor Que é como uma flor Que desabrochando Vai se revelando Fora do pudor Fora do pudor Te mando um abraço Aqui a todo mundo Que está assistindo A gente de casa Suadeirazinha boa Típica do forró Forró da gente Que a gente tem que suar Quem não gosta Ou é ruim da cabeça Ou está doente do pé Quem não dança Parabéns Parabéns a Prefeitura Municipal De Natal Mais uma vez Incansavelmente Agradeço aqui A Prefeitura Municipal Em nome do nosso querido Prefeito Álvaro Dias A toda a equipe Que trabalha Incansavelmente Olhando Para a cultura Para que a cultura Não pare Por mais que tenhamos Que Debrear Por mais que tenhamos Que pisar no freio Por conta da pandemia Por conta desse momento Que o mundo inteiro Está passando E a gente tem que ter Esse cuidado Aproveita esse momento Para dizer para vocês Que vocês estão em casa Que se precisar sair Caso realmente necessite sair Coloque a máscara Só saia o necessário Se preserve Preserve o outro Porque quando você sai Que você volta Você pode prejudicar Quem ficou em casa também Tá? Então Vamos que vamos Vamos de música Maestro Vamos fazer aí uma música Dá um soma aí Só para a gente lembrar Daquela Vai Ó Quem lembra disso aqui Ó Pra onde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Viver longe assim As cordinhas Me leve na cabeça Ou antes que eu esqueça Você pode me levar Uma fotografia Ou se escutar No rádio uma canção Se lembra coração Se lembra coração Se lembra coração Eu vou te levar Onde canta o sábio Onde a lua nos espia Com olha de menina Com o cheiro do mato E o vento vindo da colina Nossa cama é a grama Pra fazer amor Menina Canta aí de casa Sou caboclo do sertão Só tenho amor No coração Pra oferecer A natureza É minha casa Vida é viver Tudo pra eu e você A natureza É minha casa Vida é viver Tudo pra eu E você E você No DVD dela E é um marco Na história do forró E eu quero cantar Mais algumas Aqui agora Que eu gravei Ao longo da minha carreira E que faz parte Da vida de vocês Vamos que vamos É o Natal em Natal E nós estamos juntos Meu querido prefeito Álvaro Dias A toda a equipe Da prefeitura Parabéns pelo trabalho E obrigado Em nome da cultura Obrigado Por esse olhar Maravilhoso Que vocês dão Por esse apoio Maravilhoso Pra que a cultura Se renove Pra que ela cresça Cada vez mais A cada dia que passa Vamos de som Vamos daquele jeito Vai Tome forró Bota pra cima Mastro Daquele jeito Salve, salve Ponta Negra Cartão postal De Natal Vamos de abuante Abuante Quando o riacho Vira caminho de pedra E a voante Vai embora Procurar verde no chão A terra seca Fica só E no silêncio Que mal comparando Eu penso Tá igual meu coração E nem a sua Você veio na invernada Perfumando a minha casa E alegrando o meu viver Mas quando o sol Bebeu o açude Interseca Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar E levaria quem tem O silêncio O silêncio que mal comparando A existência é provisão E nordestino É madeira de dar em doido E a vida enverga E não consegue quebrar não Sobrevivi Sobrevivi Estou aqui contando a história Com aquela mesma viola Que lhe fez apaixonar Tua saudade Deu um mote delicado Que ajuda a juntar o gado Toda vez que eu amanhã Oh, sertão Oh, sertão E viva o nosso querido Saudoso Aciola e Neto E tome forró E tome forró A gente bem podia Se juntar de vez A gente bem podia se juntar de vez A gente bem podia se juntar de vez Compartilha de novo Do nosso sertão Acordar ouvindo O chucalho da reis A gente bem podia se juntar de vez Alguém manhã no burral Tomar um lente mais puro Cantar varrendo o muro Do nosso quintal Olha tomar cebola Banho de açúcar De almoçar De noite um bom paião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar A gente bem podia se juntar de vez A gente bem podia se juntar de vez Compartilha de novo Do nosso sertão Acordar ouvindo O chucalho da reis A gente bem podia se juntar de vez Alguém manhã no burral Tomar um lente mais puro Cantar varrendo o muro Do nosso quintal Olha tomar cebola Banho de açúcar De almoçar De noite um bom paião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar A gente pode se amar De noite um bom paião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Vai mais uma, vai! Vai mais uma! Essa chama-se Cavalo Lampião Vou contar uma história Do meu cavalo balazão Era o meu melhor amigo Eu tenho nome Lampião Foi ser o destemido Cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo Gato valente era medroso Fazia o que eu mandava Subia sem encerração E em toda vaquejada Eu era sempre o campeão Fazia o que eu mandava Subia sem encerração E em toda vaquejada Eu era sempre o campeão Vai! Ê, Lampião! Olha o coral de casa! Ê! Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Mas um dia o destino Veio a gente separar Eu estava de pinhão Na pista não entrar Uma novilha assassina Me puxou logo pro chão O seu chico desafiado Veio em minha direção Indefenso que ela estava Partiu de lá meu balazão E a novilha assassina Acertou seu coração Ê, Lampião! Ê, Lampião! Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Ê, Lampião! Ê, Lampião! Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Quem nunca teve Um namoro de criança Ê, Lampião! Eita, musicão! Salve, salve, meu RN! Salve, salve, meus conterrâneos de Natal! Obrigado pelo carinho do meu RN Pouco, cotiguar! Vai! Lembra quando a gente era criança E você usava trança Com vestido bordadinho de algodão Eu chorava por um pirulito Meu coração hoje dá grito Quando vejo você Aê, Tio! Jeitinho doce De arrebonar abelhas Ah, se ainda fosse aquela que morava Na mesma rua que eu Jeitinho doce De arrebonar abelhas Ah, se ainda fosse aquela que morava Na mesma rua Lembra quando eu ia no jardim Despedalando a rosa Pra saber Se você gostava de mim Bem me quer E mal me quer O mundo dá muitas voltas Você já não me quer Bem me quer E mal me quer O mundo dá muitas voltas Hoje eu sou uma mulher Salve, salve, corriga! A mãe do meu afilhado! Viva! Ô, forrazão! Obrigado, gente! Quem gostou dá um gritinho De casa, viu? Salve, salve! Esse é o Natal em Natal E nós estamos aqui Tendo a oportunidade de cantar pra vocês novamente Através do canal do YouTube Da Prefeitura Municipal de Natal Maravilha! Você pode perceber aqui, ó Aqui algumas imagens Da... Da cidade de Natal Cidade que em nome dos potiguares Em nome dos natalenses Eu, não sei se sabem Eu acho que aqui É areia preta aqui, não? Areia preta Exatamente Eu tenho o título de cidadão natalense A mim foi concedido E eu Tenho Esse título com muito orgulho Com muita alegria Quero agradecer demais Ao povo de Natal Ao povo do Rio Grande do Norte Mandar um abraço muito especial Ao meu querido Cláudio Araújo Agradecer Ao nosso querido prefeito Álvaro Dias A cada um de vocês Nós temos uma história incrível Eu já tenho uma relação Com o Rio Grande do Norte Que já tem mais de duas décadas E essa história vai se estender E vai florescer cada vez mais E vai dar frutos Nós vamos ser muito Muito mais felizes Tá? Vamos construir muitas coisas juntos Se Deus quiser Só tenho a agradecer Ao povo de Natal Vamos que vamos Vamos de som Vamos fazer uma música Vamos fazer um som aqui De alguns amigos meus No meu show A gente faz algumas homenagens A alguns artistas E eu quero cantar agora Em homenagem aos meus amigos Do Calcinha Preta Meu querido Daniel Dial Bel Oliver Paulinha Abelha E Silvânia Aquino Esse quarteto Maravilhoso Que tem história E que muito fizeram e fazem Pela música brasileira Vamos cantar pra eles Vamos lá Mas daquele jeito A noite passa devagar Estou aqui dentro do sol O tic-tac do relógio Me aqueço com o teu lençol Gostaria de saber Onde você está Hoje à noite Você não vai acabar Sozinho Amor Amor Eu sempre estive sozinho Eu nunca me voltei Até me conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Mais uma Mais uma Mais uma A tua mente Eu briguei Estava fora de mim Tanto que te esquecei Mas como vou deixar você Sim, eu te amo 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 Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor 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 Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Desse dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer 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 Porque uma parte está aqui E a outra fico com você Um pedaço do seu coração A estrada ficou e o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso, eu largo tudo e vou te amar Chega, te rola na cama Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso, eu largo tudo e vou te amar Chega, te rola na cama Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Vamos mais uma Eu não vou suportar toda essa parte Meu coração, o dia desses vagas Preciso de ver essa noite, não importa a hora Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Eu não quero mais o travesti Vamos falar de amor Vamos falar de amor Estou sozinho Livre do meu amor Você e eu Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Meu degrau na escada Pensamento Absurdo Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito e não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe o machão que vai lhe fazer feliz Tudo que você não quis Me sai mandar valor ao meu amor Quem tem que ir a ver Esses alimentos loucos Que morro ao Essa é a minha solidão O sonho de sinal Ainda estou sentindo a falta de você Eu tenho simplesmente que seguir Quem sabe o machão que vai ser feliz Que saiba dar valor ao meu amor Que me queira Que me queira A toda a galera lá do Alecrim, fizemos um Natal lá no Alecrim, o ano passado, foi uma festa maravilhosa, e eu quero agradecer a toda a associação lá do Alecrim, agradecer aos nossos amigos do Alecrim, aos fãs da gente lá do Alecrim, a galera que nos recebeu, que cantou, se divertiu junto com a gente lá no Alecrim o ano passado. Esse ano a gente não pôde repetir, a prefeitura não está podendo fazer os eventos na rua, mas a prefeitura está dando um jeito de olhar para a cultura de Natal do Rio Grande do Norte e está trazendo a gente aqui online, através do canal do YouTube da Prefeitura Municipal. Eu queria pedir para vocês, em nome da prefeitura, que vocês se inscrevessem, ativassem o sininho, as notificações, para vocês se ligarem na programação desse Natal em Natal. Essa edição é especial, por conta da pandemia, a gente não está conseguindo ir até vocês. É mais prudente que fiquemos em casa, então, continuem em casa, só saiam o necessário e vamos curtir por aqui. Para você ficar antenado nessa programação, se inscreva no canal da prefeitura e fique ligado nas próximas atrações que passarão por este palco online. Vamos nós? Vamos de som? Vamos de som? Quero cantar! Em homenagem minhas amigas, Beth Nascimento, Kátia Silênia, essa galera boa, que faz um som, que também marcaram nossas histórias, marcaram nossas vidas. Vamos de som? Vai mais! Vamos! Ah, musicão! Oi! Um abraço de futebol! Um abraço amigo de jubileu! Olhem milhões e milhões de quilômetros eu separar Sei que ele estava voltando, vem logo me procurar Mesmo que fique com outras tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem, está indo escurrado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem, está indo escurrado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta tentar fugir, melhor admitir É a mim que você ama Pois eu nasci pra você e é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem, está indo escurrado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem, está indo escurrado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta tentar fugir, melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer, melhor admitir Pois eu nasci pra você e é a mim que teu coração chama Salve, salve Natal O nosso amor é como tatuagem, está indo escurrado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem, está indo escurrado e colado E bem mais forte está no coração Nosso amor é como tatuagem, está indo escurrado e colado Só pra quem está apaixonado Nosso amor é como tatuagem, está indo escurrado e colado Nosso amor é como tatuagem, está indo escurrado e colado Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras em nome desse amor Estamos juntos um pelo outro Eu de um lado, você do outro Ah, quase que te perdi, quase que enlouqueci Por causa desse amor Ah, tempestade de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou A noite eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço, sinto seu corpo suado E no sono tão profundo Que na insônia que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você faria tudo outra vez É ao vivo pelo canal do Youtube da Prefeitura Municipal Natal em Natal Juntos um pelo outro Eu de um lado, você do outro Ah, quase que te perdi, quase que enlouqueci Por causa desse amor Ah, tempestade de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou, mas nada adiantou A noite eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço, abraço, sinto seu corpo suado E no sono tão profundo E na insônia que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você faria tudo outra vez Lembrando desse amor Por você faria tudo outra vez É fim de semana você tá pensando em mim Em todo lugar que eu estou Quer comigo ficar Sou seu rei, seu menino Sou seu parceiro do horror E quando você me abraça Aí que eu danço melhor E quando dançamos eu sinto que estou no ar Colado no céu já não quero parar Sou seu rainha e menina Sou meu parceiro do horror E quando você me abraça Aí que eu danço melhor Daí de casa, canta comigo É dia de festa, o amor Bate meu coração Você faz carinho e chama pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia Eu vou ficar sozinho No outro final de semana É que eu vou te encontrar É dia de festa, canta comigo É dia de festa, o amor Bate meu coração Você faz carinho e chama Pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia Eu vou ficar sozinha Do outro final de semana É que eu vou te encontrar É dia de festa, canta comigo É dia de festa, canta comigo É dia de festa, canta comigo Se inscreva agora Se inscreva no canal do Youtube Da Prefeitura Municipal de Natal E vem com a gente Ai, menino lindo, quero um beijo Antes que o sol te carregue de mim Tô sozinho, preciso do seu amor Não faz assim Ai, amor, eu ouro de ciúmes Quando você me fala de outro alguém É só teu, meu amor É meu, só meu, e de mais ninguém É meu, só meu, e de mais ninguém Ai, amor, eu ouro de mais Quanto mais amo, eu quero mais Ai, amor, eu ouro de mais Ai amor, ai amor, te amo demais Ai amor, ai amor, te amo demais No Natal, em Natal Salve, salve o Rio Grande do Norte Nós somos igual, moda de caju A gente não se larga nunca mais Quando eu te adoro, pequena e moda de caju Desde que abraça e tu, nunca mais quis te largar O teu xodó, é quem tem fogo na fornalha Vai queimando a minha alma, na hora de xodózar O teu xodó, teu xodó Dei abraço e pouco espinho Beijinho, beijinho e malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó, tem um chamego diferente É igualzinho a dor de trecho Que só passa de manhã Diga a vocês Mas dá na volta Quando o sol tá se escondendo Mas dá na volta Olha a lua aparecer Mas dá na volta Quando o sol tá se escondendo Mas dá na volta Olha a lua aparecer O teu xodó, é quem me nota que caju Desde que abraça e tu, nunca mais quis te largar O teu xodó, é quem tem fogo na fornalha Sai queimando a minha alma, na hora de xodózar O teu xodó, é quem tem fogo na fornalha Dei abraço e pouco espinho Beijinho, beijinho e malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó, é quem tem um chamego diferente É igualzinho a dor de trecho Que só passa de manhã Mas dá na volta Quando o sol tá se escondendo Mas dá na doer Olha a lua aparecer Mas dá na volta Quando o sol tá se escondendo Mas dá na doer Olha a lua aparecer Olha a lua aparecer Tá na doer Uau! Que maravilha, maravilha! Natal em Natal e nós aqui juntinho! Ó galera, não esquece De usar a máscara Não esqueçam de se proteger Não esqueçam também de ficar em casa Quando não for necessário sair Continue em casa Você se preserva, preserva a sua família Porque a partir do momento que você sai na rua Você pode se contaminar na rua E trazer o vírus pra dentro da tua casa E contaminar o teu tio Tua tia, tua mãe Tua pai Seus irmãos Seus irmãs Seus filhos Seus avós Quem sabe Então Nos mantenhamos Em casa Sempre que possível Essa Essa campanha também É da Prefeitura Municipal de Natal Que deseja a vocês um Feliz Natal Em nome do nosso querido Prefeito Álvaro Dias A quem a gente manda um abraço Meu prefeito Um abraço ao senhor Espero que o senhor esteja gostando E espero poder encontrá-lo Muito em breve Pra lhe agradecer Por essa oportunidade Que o senhor me dá Hoje de estar aqui Pra cantar pro povo potiguar Povo esse que eu tenho no meu coração Vamos que vamos Vamos de som Vamos de som Vai Daquele jeito maestro Chama Foi Foi Vem você pra mim Meu pequeno Meu anjo querubim Meu segredo Guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar E isso também é um lugar de te ninar Com a criança pra gente adorar Tudo no supor Porque você não gosta mais de mim Eu pensei que eu não soube dar amor E pensar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não... Agora sim Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Comprei sururo Camarão Pinsadida de caju Dancei rumba E até maracadu Pra te fazer meu feliz Vim até Natal Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor Soube dar amor E pensar que a vida é mesmo assim É do medo Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Coração 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 Meu baião Coração Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração 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 Chama papai Beijo numa vela, uma claridade Uma certa luz, muito especial Pra dar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem assombrar Fazer amor com uma vaca amada Que não tenha força pra se levantar Sou animal, menino, bicho Já tem exato a farraba Será normal viver assim Como animal, irracional Não tenho culpa de ser assim Menino, bicho, acostumar Beijo numa vela, uma claridade Uma certa luz, muito especial Pra dar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem assombrar Fazer amor com uma vaca amada Que não tenha força pra se levantar Sou animal, menino, bicho Já tem exato a farraba Será normal viver assim Como animal, irracional Não tenho culpa de ser assim Menino, bicho, acostumar Menino, bicho, acostumar Por que viver chorando por você? É isso aí! Se tu nem ao menos quer viver Não sei por que eu fui te dar o meu amor E você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém? E como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que você não vai amar ninguém? Cuida que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer Quem vai pagar o que você fez pra mim? Quem sabe assim Vai dar valor a quem me quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem me quer Você vai dar valor a quem me quer Você vai dar valor a quem me queremos Você vai dar valor a quem me quer Você vai darся no equal 公 뉴스, na verdade Você vai dar valor a quem me quer De alguém que não vai pagar o que você fez pra mim Za tui o que tá na verdade Você vai dar valor a quem me quer E você vai dar valor a quem me quer Eu também ou seja Seja sua 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 suaeronima A todo momento lembro de você Tentar te esquecer é difícil demais Abra sua porta, me aceita de volta O que mais importa é amar, é amar Sem o teu caminho não sei onde vou Perdido estou, preciso te ver Seu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Seu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Seus lábios de mel, seu olhar exigente Um corpo carente, muito sedutor Não sei se um dia o irreverente Mas deixou na gente a marca do amor Eu o que mais quero é dormir nos teus braços E acordar com você Meu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Teu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder É, corrazão Quem gostou dá um gritinho de casa E aí galera, vamos terminando aqui Deixando um abraço a todo mundo Agradecendo a Prefeitura Municipal de Natal E a cada um de vocês que estiveram conosco até agora Não vão embora E não esqueça de se inscrever no canal do Youtube Da Prefeitura Municipal de Natal Para que você acompanhe na íntegra a programação De grandes músicos E os grandes artistas que foram a esse palco Passarão através desse canal Vamos que vamos E para terminar a gente faz essa aqui, vai Parece brincadeira, mas não é, vai E essa é a história Mais apaixonante Escrita por uma mulher Incrível Chamada Vita de Casa Eu vou pedir licença Pra contar a minha história Como um vaqueiro Tem suas percas e suas glórias Mesmo sendo forte O coração é o menino Que ama e chora por dentro E segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro E ser um campeão Nas vaquejadas Sempre fui batalhador Consegui respeito Por ser um vencedor Da arquibancada Uma morena me aplaudia Seus cabelos longos Olhos negros Sorriam Perdi o voo e naquele dia Lá na pista Mais um grande amor Surgi em minha vida Naquele dia Começou o meu dilema Apaixonado Apaixonado Por aquela morena Cada boi que eu derrubava Ela aplaudia E eu todo prosa Sorria Então começamos O namoro apaixonado Ela vivia Na carupa Do meu cavalo Meus planos já Estavam traçados Em meu coração De tê-la como esposa Ao pedir a sua mão Que tristeza Abalou meu coração Quando seu pai Pegou-me sua mão E expressou-me Por eu ser um vaqueiro Pra sua filha Só queria um fazendeiro A gente se encontrava Sempre às escondidas E vivia aquele amor Prorípido Cada novo encontro Era sempre perigoso Mas o nosso amor Era tão gostoso Decidimos então fugir Pra outras vaquejadas Iríamos seguir Marcamos um lugar Pra gente se encontrar Mas na hora marcada Ela não estava lá Voltei em um galope Saí cortando o vento Como se procura Uma novilha do relento Que tudo em mim Chorava por dentro Que tudo em mim Chorava por dentro Vieram me contar E mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde O som superrante Se desvai O fruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desconsolado Com tamanha maldade Pensei em fazer desgraça Mas me confortei E sali pelo mundo Um vaqueiro magoado Só porque um dia Eu amei Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada em vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a penar Um dia eu fui convidado Pra uma vaquejada Naquela região Pensei em não voltar lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre um campeão Era minha alegria Depois de 17 anos Eu parei-me pra voltar Como campeão Vendi aquele prêmio Pra roubar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Simbora, vaqueiro Vai começar agora, vaqueirão Começou a vaqueirar Deu uma disputa acirrada Eu botava o pão no chão E ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava o pão no chão Eu derrubava o pão no chão E ele sempre à minha frente Chegava um grande momento De pegar primeiro lugar Os gols eram mais fortes Ele não iria derrubar E sorri comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Quando me preparava Pra entrar na pista Quando olhei do lado Quase escureci a pista Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Para não cair Tremi pequeno e fruto Quando eu a vi Enxugando e abraçando Um vaqueiro vem ali Entrei na pista Como um louco E o baque-estrela percebeu Até foi longe do boi Ah, isso nunca aconteceu E o vaqueiro entrou na pista E eu me creio me separar É vacinado Ela aplaudia E ele o boi a derrubar Derrubou o boi na faixa Ganhou o primeiro lugar Fiquei desconsolado Envergonhado Eu fiquei Perdi o grande crime Isso até eu nem vinguei Mas perder aquele amor Ah, eu não me conformei E ela veio sorrisante Em minha direção E trouxe o vaqueiro Pegado em sua mão Olho nos meus olhos E falou com atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você, um campeão E pela primeira vez Quer a sua atenção E eu chorava de ver eles Abraçado O meu filho Um vaqueiro Como eu Eu nunca tinha visto Posso confessar O maior prêmio Deus me deu Salve, salve toda a vaqueirama do meu Brasil Que Deus abençoe A cada um de vocês Que Deus proteja A cada família A cada um de nós Obrigado! Natal em Natal Aqui você é mais feliz É um índice O que eu aconselho É um índice O que eu aconselho